Música 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 Você já viu o tamanho do meu amor? Música 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 A água está sempre presente na água e recolando. Muitas dessas ladrões são de água salgada, conhecidas como salinas. Nas salinas, a grande quantidade de larvas, de insetos e crustáceos, fonte de alimento para a água e negatórias... Não! Muitas dessas ladrões são de água salgada.